Olá, gente! Ninguém aí ainda? Oi! Tudo bem? Vamos começar aqui a nossa live sobre a incontinência urinária em mulheres. Olá! Já tem um, três... Vamos seguir! Eu sou Elisabeth Mota, sou fisioterapeuta formada em fisioterapia, pós-graduada em fisioterapia do assoalho pélvico. Alguns de vocês já me conhecem. Eu falo sobre incontinência urinária, sobre sexualidade, sobre disfunções do assoalho pélvico. Olá, Portal Mie! Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Olá, pessoal! Vão chegando... Vou colocar mais pra cá sim, que eu vou mostrar algumas coisas. Vou precisar mais do zoom pra vocês verem. Ok? Como sempre, a minha peça anatômica tá aqui, já pronta pra conversar com vocês. Quero perguntas. Semana passada vocês ficaram encabulados. Nos bastidores vocês me enchem de perguntas e aqui vocês ficam quietinhos. Vamos conversar mais hoje. A conversa é mais voltada pra mulherada. O som tá agradável, gente? Tá tudo certinho? Eu vou continuar aqui. Se o som estiver bom, tá? Me ajuda aí. Ok? Acho que posicionei legal. Acho que tá certo. Hoje eu vou falar sobre a incontinência urinária em mulheres, especificamente... Mas jogado só pras mulheres, né? Vou falar os tipos que tem. Vou falar o que pode acontecer. Vou te lembrar também que aquela gotinha de urina que você solta porque espirrou, porque tomou um susto, porque deu risada, isso é incontinência urinária. E não é normal, não. Não é tipo, ai, todo mundo vai ter. Isso é bexiga baixa, isso é bexiga caída, isso é porque engravidei, é porque não tem jeito. Tem jeito sim e a gente pode conversar sobre isso. Oi, Yuri! Tudo bem? Boa noite. Pessoal, vão falando aqui comigo, que aí eu voltei no norte e vou direcionando. Porque talvez a pessoa tá... Ah, Beti, eu queria que você falasse mais porque eu acabei de ter um bebê. Mas eu não vou ficar sabendo se você não falar comigo aqui, não interagir, não falar o que você quer. Talvez até homens querem falar sobre suas esposas ou alguma mudança que teve, mas tá com vergonha ou fica constrangido ou eu tô direcionando pra um lado e a pessoa quer falar sobre outra coisa e direcionar pra outro lado. Então, eu quero que vocês fiquem à vontade pra falar sobre isso porque é um assunto que muita gente passa e que existe um tabu, um constrangimento, assim como falar sobre sexualidade, assim como falar sobre o sexo, assim como... Existe um tabu, existe um constrangimento, uma vergonha e é importante... Oi, Roberta! Oi, Fátima! Boa noite! Existe um constrangimento, uma vergonha que não precisa existir. Então, ai, Beti, é normal, daí daqui a 45 anos, 45 anos eu vou tá mesmo perdendo urina. Não, gente, tem tratamento, às vezes você pode fazer o tratamento em casa mesmo. Você só é ter conhecimento de qual você tem, procurar sim o ginecologista, explicar sim pra ele. Às vezes, esse ginecologista, ele não tá atualizado e você vai precisar procurar uma segunda opinião, etc. Mas, existe profissionais pra você procurar, pra você conversar sobre esse assunto e ele vai te atender sim, tá? Então, assim, eu peço que vocês compreendam que o que eu vou falando aqui, às vezes é o caso de vocês, mas pra eu entender quais são as perguntas, quais são as coisas que vocês querem, eu preciso que vocês interajam comigo e a gente vai debatendo o assunto, tá bom? Obrigada por estar aqui, obrigada Portal Mia por essa oportunidade, mais uma vez, né, por ceder esse espaço. É tão importante esse assunto, eu acho tão necessário. Não precisar usar aquela fralda só porque vai, é porque eu já tô velha. Não, existe tratamento que evita você usar fralda, sabe? Ai, Bete, você sabia que eu não tô mais frequentando cinemas, eu tô com um namoradinho novo e eu tô constrangida, porque se ele me chamar pra viajar, eu não posso ir, como é que eu vou fazendo xixi na roupa, né, Bete? Ai, obrigada Yuri! Deu um trabalho que você não tem noção pra fazer isso aqui. Deu trabalho, mas eu fiz. Até encontrar um profissional aqui no Japão que faça pra mim, eu vou ter que cansar meus bracinhos fazendo. Obrigada. Então, gente, existem questionamentos do tipo, Bete, eu não posso viajar, porque se não tiver banheiro, se eu tiver que ficar muito tempo num ônibus sem banheiro, ou se eu for a um parque e o parque não tiver banheiro, ainda bem que aqui no Japão, eu, diferente do Brasil, eu pude presenciar vários parques, a ter lugares ermos com banheiro e o banheiro de forma adequada, né, limpo e tudo mais. Eu fiquei chocada com isso aqui no Japão, eu fiquei pasma, porque não é todo lugar que você encontra banheiro público no Brasil, né? Eu morei muito tempo em Curitiba e você vai nas praças e você não tem essa disponibilidade de banheiro. E quando tem, por exemplo, o Parque Barigui, lá em Curitiba, tem o banheiro, mas você tem que pagar e nem sempre tá aberto, né? Quem mora em Curitiba sabe. Outros lugares, muitos outros, gente, eu conheço 14 estados, eu tive em vários lugares, pontos turísticos, que é difícil, no Brasil eu tô dizendo, que é difícil você encontrar banheiros limpos, ou que você não precise pagar. Aqui, pra quem tá no Brasil agora, tá me vendo, existe o banheiro público, acho que todos os lugares que você vai, as praças, todos tem o banheiro, geralmente tem o papel, geralmente tá limpinho. Eu ainda não fui nesses que estão sujos, quem mora aqui há mais tempo, eu só tenho um ano no Japão, então eu tô presenciando isso ainda, tô vivendo isso. Quem já tá aqui há mais tempo, por favor, conte pro bebê aqui, porque eu sou um neném nesse país. Então conte pra mim, ai Beth, não é bem assim em tal estado. Mas aqui no Japão, eu estive em 24 estados. Dos 24 que eu estive, nos pontos turísticos que eu estive, eles tinham os banheiros, inclusive já passei em estrada, tipo, essas montanhas, sabe? Quem mora no Japão sabe. Montanhas que eu falo, ai, vou no mato, né? Vou fazer xixi na moto, para o carro. Aí o digníssimo fala, não, não, daqui a pouco vai encontrar, vai ter um banheiro. E realmente, à noite, tipo, não tinha nada perto, mas tinha o banheiro e, pasmem, estava limpo e sem pichações. Eu achei maravilhoso, eu achei fenomenal isso. Então assim, gente, é difícil para quem tem a incontinência urinária fazer um passeio simples. De ir, boa noite, Giovana, de ir a um parque, de ir a um cinema, um teatro e ficar algum tempinho ali parado, assistindo ou assistindo um espetáculo, assistindo um show, sem precisar ir ao banheiro ou segurar para chegar no lugar adequado e fazer xixi. Muita gente hoje não vão a reuniões sociais porque tem a incontinência urinária. Outra coisa é que aqui no Japão, a incontinência urinária aqui no Japão, ela afeta o desempenho da pessoa no trabalho. E tem muita gente que, ai, Beth, eu preciso do trabalho, né? Trabalho em fábrica, horas e horas de pé. Tem um limite, me contem aí vocês que trabalham em fábrica. Tem um limite para você ir ao banheiro. Tem um tempo limite, não é isso? Você precisa obedecer ao tempo limite da fábrica. Gente, me corrijam se eu estiver errada quanto a isso. Mas isso é dados que estão me dando por telefone, pessoas que ligam para mim, pessoas que entram em contato comigo pelo Facebook, WhatsApp, Instagram. E eles falam, Beth, elas, né? Eu estou com esse tipo de problema, mas eu trabalho desse jeito. Então me contam que trabalho há muito tempo. Não uma, não duas, não três pessoas dizem que estão reduzindo a ingesta de líquido para trabalhar em paz, gente. Não tem que reduzir a ingesta de líquido, porque você trabalha em um lugar estressante, o seu corpo consome muita água, você se estressa, aumenta muito o consumo de água, você fica desidratado, o estresse também desidrata. Você faz com que seu sangue circule mais rápido e isso faz também com que você desidrate. Então, gente, esse tipo de coisa não pode acontecer. Você não pode parar de ingerir água por medo de não conseguir segurar a sua urina. Isso leva a outros problemas, tá? O que está chegando agora, eu estou falando sobre incontinência urinária em mulheres, mas eu posso também falar um pouco sobre a dos homens, tá? Só se vocês tiverem interesse. Eu estou falando quando isso afeta o seu trabalho na empresa, como isso acontece no seu ambiente de trabalho, os problemas que você tem, né? Com isso. Então, a pessoa diminui a ingesta de água para conseguir se adequar àquele tempo que você tem para trabalhar, né? Você tem a empresa que te contratou para X horas de trabalho, então você vai ter que trabalhar dentro daquelas X horas de trabalho. E você tem que ir ao banheiro somente quando a empresa te permitir. Estou certa? É isso mesmo que acontece? Porque é o que me relatam, tá? Então, quando você... Boa noite, Júnior. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. Portal Mia, obrigada. Então, quando você faz o... Bom dia, gente, que está no Brasil. Eu falo boa noite, mas é bom dia também para quem está no Brasil. Obrigada por acordar tão cedo para me ouvir. Obrigada. Então, quem faz esses... Aqui eu estou falando, gente, quem está no Brasil, das pessoas que trabalham muito tempo em fábricas, longas jornadas na fábrica. E na fábrica, segundo alguns relatos para mim, você tem um horário para você ir ao banheiro. Você não pode ir ao banheiro quando você quer. Mesmo porque tem a esteira, tem máquinas que dependem de você naquele tempo exato, né? Então, eu acho que devido a isso, eu não trabalho em fábrica, mas devido a isso, gerenciam-se o tempo de cada um de acordo com a máquina e o tempo da esteira. Deve ser isso, né? Então, assim, tem um tempo para você ir no banheiro. De modo que a pessoa fica ali muito tempo sem poder ingerir, com medo de ingerir água. Você pode ingerir água, mas com medo de fazer ingesta de líquido, porque sabe que tem um tempo para você ir no banheiro. E se você não obedecer o seu tempo, né? Tipo, aí eu estou com o motor e fazer xixi, mas não está no tempo da empresa me liberar ainda para fazer xixi, se eu não obedecer, vou fazer a perda de urina. E aí você vai ficar com o odor de urina, você vai ficar constrangido. E aí não é só o constrangimento. Vai te gerar assaduras, infecções urinárias, problemas... Olha, gente, o problema urinário, ele acarreta outros problemas mais graves, mais sérios. Problemas nos rins. Você tem uma série de outros problemas que você, se não trata um, vai levar a outro. Gente, vocês estão me compreendendo? Conversem comigo, falem comigo aqui, deixem a sua pergunta aqui, eu vou respondendo, porque aí eu já sei mais ou menos o que vocês querem que eu diga, tá? Para onde é que vocês querem que eu direcione. Mas eu estou falando essa parte do funcionário de fábrica, da pessoa que tem essa necessidade, porque é o que estão me relatando, tá bom? Então, nos bastidores é o que me pediram. Então, assim, quando você se priva de ir ao banheiro, aí encheu, e você se priva de ir ao banheiro, você vai desenvolver um problema porque você se privou. Então, também vai desenvolver alterações na bexiga, vai desenvolver infecções e outros problemas. Quando você para de ingerir o líquido, porque não quer ter a perda urinária, porque está tendo escapes, porque você não consegue segurar o xixi por muito tempo, aí você começa a parar de ingerir. Para não fazer isso, você também vai ter problema porque você vai desidratar. Você vai ter uma sobrecarga nos seus rins, você vai ter a sobrecarga no... Vai desorganizar o seu corpo, tá? Outra coisa é, as mulheres passam a fazer o uso mais constantes do absorvente e protetor diário. Gente, eu estou descobrindo o calor japonês... Quer dizer, o verão passado eu já estava aqui, então eu descobri aquele calor japonês. O calor japonês, gente, de GQE. Quem está em GQE agora e está me vendo, GQE é minha cidade lá no Nordeste. Quem está em GQE e está me ouvindo agora, eu digo, GQE não está... Nossa! Vocês não sabem o que é o calor daqui. Se você pensa assim, GQE é quente, aqui você não tem uma sombra, não voa um passarinho no meio-dia. Porque isso aqui é quente, agora mesmo está quente. Eu só não estou ligando o ar-condicionado porque eu vou ter que fechar a porta e dar um eco na sala. Mas, aqui é muito quente. GQE, meu bem, você não sabe o que é calor quando você conheceu o Japão. É muito quente. E aí você, em pé, trabalhando numa fábrica, às vezes tem aqueles ventiladores grandões, mas às vezes não é o suficiente, né? Quem trabalha em fábrica sabe que não deve ser o suficiente. Então, você de pé trabalhando numa fábrica com absorvente quente, né? O corpo quente, o absorvente ainda, calça jeans, vai te levar a outros problemas também. Então, você usar o produtor de ar ou absorvente constantemente para evitar essa perda de urina é prejudicial. Você está prejudicando o seu corpo. Você está prejudicando a flora vaginal. Você está prejudicando o seu pH vaginal. Você pode desenvolver corrimento. Você pode desenvolver infecções. Você pode desenvolver outros problemas. Fungos. Justamente porque você, ao invés de tratar uma incontinência urinária, você passou a tentar amenizar a coisa. Então, ou você ingerindo pouca água, ou você indo mais vezes ao banheiro, ou você usando o produtor diário. Uma fralda, fralda. Uma pessoa jovem usando fralda é uma facada no meu coração. Não faz isso. Então, assim, quando você, nesse processo todo, né? Vamos lá. Quais são os tipos de incontinência? Você pode ter incontinência urinária porque você dá um espirrozinho. Obrigada, Yuri. Que bom que você falou. Você pode desenvolver incontinência urinária, né? Quando você dá um espirrozinho, sabe? Conversa com sua mãe. Conversa com sua irmã. Conversa com sua vizinha. Pergunta quem teve filhos. Pergunta a sua esposa. Você que é marido. Pergunta a sua esposa. Faz essa pergunta e veja quantas delas vão responder sim. Quando você dá um espirro, os homens, se tiver, tá com problema sério e precisa tratar. As mulheres é mais frequente, tá? Então, assim, dá um espirro, solta uma gotinha de urina. Muita gente acha natural que isso aconteça. Não é natural. Vai espirrar, tem que fechar as pernas assim, trancar as pernas, dar aquela cruzadinha de pernas, porque vai soltar uma gotinha de urina. Quando você pega um bebê do chão, pega um filho do chão, vai saber que vai soltar uma gotinha de urina. Isso é incontinência urinária de esforço. Vai fazer um jump. Tá na academia. Bete, eu não posso correr. Se eu correr, eu tenho que usar um protetor diário. Tenho que usar absorvente porque eu vou ficar perdendo urina o tempo todo. É um pulo, é um passo, é uma perda de urina. Muita gente já tem isso há muito tempo. Muito tempo. E não se atentou. E tá pensando que é normal. É normal. Não é normal. Você tem que tratar. Muita gente... Porque a mãe falou que é daquele jeito. Ah, minha filha, isso aqui eu tenho há muito tempo. Desde quando eu te tive. E aí a filha também pensa. Ah, toda mulher vai ter. E ela não vai tratar também. Isso mais lá na frente, eu vou ainda dizer o que pode gerar lá na frente. Então, é uma fraqueza da musculatura. Aqui, ó. Peguei a minha peça. Eu gosto tanto dela. Olha só. Aqui é um assoalho pélvico feminino. Já mostrei algumas vezes pra vocês. Eu vou mostrar bem de perto hoje porque eu preciso que vocês prestem atenção aqui, ó. Eu vou tentar fazer assim. Veja aqui, ó. Isso aqui, gente. Só esse negocinho aqui, ó. Vermelho, eu vou abrir. Isso aqui é a bexiga, tá? Isso aqui é... Mais ou menos pro tamanho de uma pélvica mesmo, tá? Isso aqui é a bexiga. Ó, esse aqui eu tô tirando, que é o útero. E aqui, ó. Esse vermelhinho aqui é a bexiga. Tá? Vou tirar de cima do útero ali porque depois eu volto explicando. Então, essa bexiga aqui ela é assim por dentro. Veja só. Eu abri a bexiga, tá? Deu pra perceber? Tá dando pra notar aqui, gente? Olha. Ó, como ela é por dentro. Essa bexiga aqui ela... Isso ao redor dela vermelho são músculos. No calor e... No calor eu uso calça jeans do jeito... Ah, do jeito. Eu uso somente calça jeans bem larga e fina e calcinha. Nem pensar também. Olha. Eu aconselho sempre a usar peças suaves durante o verão. Nada de coisas apertadas. nada de calça jeans apertada. Principalmente para trabalhar. Principalmente se você vai passar muito tempo em pé muito tempo sentada com a calça jeans calcinha apertada. Eu recomendo sempre uma calcinha de algodão uma calcinha de tecido mais leve. Deixa eu beber um chazinho aqui. Uma calcinha de tecido mais leve mais fina. Quando em casa se possível se você se sente segura se é um ambiente seguro eu só espero que todas as mulheres com o que eu esteja falando estejam em um ambiente seguro em suas próprias casas. Ponto. É só isso que eu espero. Mas se é um ambiente seguro se a sua casa é um ambiente agradável e você se sente confortável a estar sem a calcinha olha que absurdo, né? Mas eu tenho que falar assim os tempos são tão difíceis bom se você se sente segura em estar dormir sem calcinha dormir sem uma peça íntima por favor faça isso com frequência porque isso faz com que faça ventilação ventile né a área genital e você precisa disso precisa para evitar corrimento fungos bactérias infecções é importante esse alívio na sua área genital tá bom? Então se você pode você faça com frequência que é muito importante tá bom? Outra coisa é quando você sair sempre evitar usar peças apertadas demais tá? E ah Bete mas eu gosto de usar leg sem calcinha bom se você gosta de usar é importante que você fique em casa quando você fizer esse hábito porque quando você sai você pode se expor por exemplo a sentar em um ambiente que estava molhado a sentar cair sei lá em alguma poça ou coisas do tipo de que possa contaminar a sua área genital entende? porque a calcinha ela vai criar uma barreira entre sua pele e o meio externo ali né ainda tem aquele tecidozinho tudo é melhor aí a leg só é aquele pano de fora e aí se você se expõe ou senta em algum lugar que esteja com alguma coisa você pode acabar se infeccionando então se contaminando então é melhor que evite isso mas né você sabendo onde é que você vai o que você tá fazendo não tem nenhum problema o problema é mais a proteção mesmo principalmente para mulheres que se depilam o pelo ele é importante para você fazer essa proteção também né aqui no japão pelos uns senhos que eu uso o silvio não tem se o hábito da depilação assim como as brasileiras tem mas em caso de você fazer a depilação total e completa é bom sempre andar com a calcinha porque ela vai ter aquela proteção eu tô sendo clara eu espero que sim bom então gente aqui é a nossa bexiga e aqui sim a uretra o xixi esse aqui é o canal da vagina e aqui em cima é a uretra esse pontinho aqui aqui em cima tá o maior líder de todos dessa vagina que é a área de prazer tô doida é que é a área de prazer o clitóris tá bom aí aqui embaixo meu Deus cada besteira que eu falo mas é é a parte principal daqui embaixo está onde sai a urina e aqui a vagina o canal vaginal tá bom então a bexiga ela vai ter esse canalzinho aqui pequenininho que vai sair aqui embaixo a urina tá bom daí que acontece você tá no você tá no ambiente da fábrica e tudo mais e aí às vezes às vezes essa bexiga aqui nem chega a encher tipo dá uma uma gotinha tem um pouquinho só de urina aqui mas a mulher não consegue segurar essa gotinha de urina esse pouquinho de urina que tá aqui gente eu tô falando sobre incontinência urinária em mulheres pra você que chegou agora boa noite quem tá no Japão bom dia quem tá no Brasil obrigado por estar assistindo eu tô falando sobre incontinência urinária em mulheres e eu tô falando agora os tipos que existem né sabe aquela gotinha de urina que você perde quando você tosse quando você faz exercício quando você depois que você engravidou depois que você perdeu peso ou sumiu peso você percebeu que começou a soltar uma gotinha de urina esse tipo de coisa que eu tô falando aqui e eu tô esclarecendo algumas diferenças e o que pode acontecer tá e aí eu vou falar também como é que pode ser tratado e o que que pode ser feito tá bom então é esse o assunto então a nossa bexiga ela não é grande não há coisa grande né ela é um pouquinho só só que aqui ela vai se expandir porque ela pode segurar até 500 ml de urina tá então se você por exemplo se você não consegue segurar 200 ml 250 300 ml de urina e toda hora vai ficar vai ao banheiro tipo gotejou aqui dentro você tem que ir ao banheiro gotejou aqui dentro você tem que ir ao banheiro você está com um tipo de incontinência urinária aquela que eu acabei de falar que é quando você faz um esforço quando você pega o peso corre quando você toma um susto dá gargalhada e aí você perde urina perde a gotinha de urina você tem a incontinência urinária de esforço é aquela incontinência de que no susto no esforço o músculo contrai se contrai porque esse músculo aqui pra poder ele esvaziar ele faz isso ele contrai porque aí quando ele contrai ele vai jogar a urina fora certo e aí ele contrai e aí escapa um pouquinho da urina por que Bete por que escapa esse pouquinho da urina porque esses músculos daqui de baixo que prende a bexiga contrai mas quando ela contrai se o músculo vaginal o músculo do assoalho pélvico estiver forte lembra que a gente fala sobre pompoarismo sobre os exercícios sobre fazer exercícios com assoalho pélvico sobre fortalecer essa musculatura do assoalho pélvico então quando essa bexiga ela contrai eu vou fazer aqui fora a capinha da bexiga faz de conta que essa bexiga está lá dentro quando você aqui em cima está as suas vísceras seu estômago seu intestino está aqui em cima tá bom útero está aqui para trás e aqui para cima está todos aí o que quando você toma um susto quando você contrai quando você faz tipo meu Deus ou pegou peso aí você vai acabar o que espremendo aqui fazendo pressão aqui para baixo em cima da palma coitada da bexiga a bexiga vai se espremer aqui e aí aqui o canalzinho da ureta vai vir a urina só que aqui embaixo vai estar a sua vagina aqui faz de conta que meus dedos são os músculos da vagina aqui embaixo vai estar a sua vagina se ela tiver aquela musculatura forte vai ser que nem uma mangueira que a água veio fortuna mas aí você foi lá e segurou a ponta da mangueira não vai sair água então não vai sair urina tá então é por isso que é importante que você tenha a musculatura do assoalho pélvico saudável tanto com força quanto com relaxamento por que com relaxamento bestio não é só ter força não é só contrair não é só fazer pompoarismo não é só fazer pompoarismo gente por que se você só faz pompoarismo sem saber o que que você tem eu só falei de uma incontinência ainda certo então vamos lá se você faz o pompoarismo viu lá o canal tal fazendo pompoarismo ah todo mundo pode fazer pompoarismo e você não sabe qual incontinência você tem o que que você tem você vai ficar só contraindo 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 de forma desordenada gerando uma incoordenação da musculatura assoalho a musculatura não vai saber quando contrai quando é pra fechar e você vai ficar o tempo todo contraindo 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 o que acontece isso pode gerar tanto outras alterações sexuais e tal tirar dores e tudo mais quanto você pode também desenvolver outra incontinência olha que coisa pensando que tava tratando uma tratando a outra quando você vai fazer sabendo o que que você tá fazendo você vai gerar vai saber que tem que contrair quando você tosse por exemplo você tosse você não tem que fazer o assoalho pélvico ou seu ânus sua vagina ir pra baixo expulsar quando você tosse o reflexo tem que ser ao contrário é não sei se vocês estão entendendo mas é assim a tosse acontece e fecha ânus fecha a vagina ao mesmo tempo quando a pessoa tá incoordenada com esses movimentos quando ela tosse ela abre e aí quando ela abre libera o xixi quem tem incontinência fecal libera fezes quem tem incontinência fecal também vai liberar flatos então é uma tosse e um peidinho entendeu? é uma tosse e um peidinho muitos homens muitos homens tem esse reflexo de fazer a tosse em vez de fechar ele abre e aí ele libera fezes e aí dá aquela freada de bicicleta e tem homens que vai faz gente faz ainda força força pra você fazer pra sair sair um peidão vamos falar assim pra fazer barulho e aí vai gerar também uma incoordenação e aí vai sair fezes pensa que vai sair uma coisa vai sair outra e aí vai gerar um hábito também então assim o reflexo de tosse quando você tosse quando você faz isso você tem que pensar que seu assoalho pélvico isso aqui a musculatura tem que contrair tem que fechar porque quando isso vai quando isso acontecer você não vai perder a urina eu tô explicando direitinho gente tá entendendo o que eu tô falando tudo certinho tudo certo vou continuar falando aqui então quando a mulher ela tá pegando por exemplo tá grávida a mulher tá grávida aquele bebê enorme tá crescendo aqui em cima da bexiga o que que elas mais relatam falam pra mim aí o que que o que que elas mais acabam relatando elas relatam que é Beth eu sinto como se fosse fazer xixi toda hora né por quê? porque o bebê tá sentado aqui em cima e a bexiga não é grande e aí ela ela quer encher a bexiga quer encher mas o bebê tá sentado aqui em cima e o que acontece vai pressionar e aí ela não vai conseguir segurar aqui embaixo e ela vai fazer xixi quase toda hora né tem grávida que faz xixi na roupa inclusive né porque não consegue segurar outra coisa é mulheres que subiu peso muito rapidamente e teve uma sobrepeso e aí o que acontece também toda aquela camada de gordura abdominal dela mais as vísceras e tudo mais vai tá aqui em cima e aí o que acontece vai pressionar a bexiga não vai conseguir fazer a expansão né não vai conseguir encher inteiro e aí o que vai acontecer também vai liberar a urina não vai aí vai ter também a incontinência urinária tá bom esse eu tô falando mas eu tô tentando resumir também que é incontinência urinária de esforço aquela incontinência que você dá um tosse corre e tudo mais e aí perde a urina tem a incontinência urinária de urgência é aquela que você nem encheu tanto não não pede é toda hora eu faço xixizinho assim ó e às vezes nem faço eu fico lá tentando esperando 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 mas você tem que correr pro banheiro porque ela ela o corpo entende que ela tá cheia né e que você tem que ir correndo pro banheiro e ela libera ah outra coisa o hábito de fazer xixi de urinar com pressa mães queridas vocês eu sei que isso acontece com muita frequência com as mães porque tem um bebê recém-nascido ou tem criança na casa você tem que cuidar da criança porque senão qualquer coisa já vira uma xícara quente já liga o fogão né mães que sabem eu não tenho filho não tenho essa situação mas as mães que sabem sobre isso não conseguem nem fazer um xixi fazer um cocô em paz e isso vai criando o hábito e ela vai fazendo isso com mais frequência mesmo que o bebê cresce o filho cresce ela acaba pegando esse hábito de fazer xixi com muita rapidez e aí senta no vaso e faz pressão pra fazer xixi isso cria um hábito e faz com que você também leve vai levar uma incontinência urinária você vai levar uma fraqueza da musculatura do assoalho pélvico porque você fica fazendo força nessa musculatura vaginal que tinha que tá fechando você fica fazendo força pra ela abrir quando pra você fazer tanto cocô quanto pra fazer xixi tanto pra defecar quanto pra urinar você tem que sentar gente você senta no seu no seu vaso sanitário e tenha paciência pra que seu corpo relaxe a musculatura e elimine ou fezes ou urina tanto um quanto o outro importante também que você tenha o hábito de colocar um banquinho no seu banheiro aqui no Japão é tão comum eu acho que muitos vasos sanitários já tem que ter o banheiro o banquinho dentro é importante você usar o pessoal do Brasil aqui no Japão o pessoal toma banho sentado o vaso sanitário e o box o banheiro são duas coisas diferentes um lugar é vaso sanitário na outra parte do banheiro é banheiro com banheira e chuveiro entendeu? então muitos 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 banheiros já tem o banquinho na parte do chuveiro e quem não tem gente a partir de hoje passa a ter um banquinho na parte do box do vaso sanitário também pra que você coloque seus pés pra descansar enquanto você espera seu corpo eliminar as fezes não faça força porque também as forças das fezes de você eliminar as fezes faz com que seu assoalho pélvico fique enfraquecido também e isso também vai dar incontinência urinária olha só é uma coisa gente que vai levando a outra então assim sentou no vaso sanitário para fazer cocô sentou no vaso sanitário para urinar você tem que sentar e apoiar as pernas e esperar seu corpo fazer eu sei que as mães falando isso para as mães fica complicado Beth você não sabe o que é meus filhos nessa casa eu não sei mesmo por isso que eu não tenho filho porque eu não quero saber por tão cedo então eu sei que deve ser muito difícil mas tenha o hábito porque lá na frente você vai ter incontinência urinária você vai ter uma pode ter o prolapse eu vou falar o que é um prolapse genital e isso pode ser o problema mais sério caso de cirurgia caso de infecção urinária é muito sério tá bom então tenha a paciência não vai durar mais de 5 minutos você sentar no vaso sanitário para fazer suas necessidades e xixi não vai demorar nem 5 minutos né gente xixi é muito rápido mas você tem que esperar o seu corpo entender que você está sentada no vaso sanitário e que você precisa eliminar urina tá bom gente ai obrigada obrigada que bom que vocês estão entendendo então você precisa fazer a eliminação da sua urina das suas fezes de acordo o seu corpo o seu corpo vai eliminar se você sentar é porque a gente já criou um hábito tão grande de fazer a força né eu por muito tempo fiz a força e hoje eu me reeduquei já tem um tempo que eu me reeduquei porque isso prejudica tanto o canal retal quanto o canal urinário tá quanto a incontinência urinária de urgência quando você está você tem um pouquinho só de urina você tem que correr para o banheiro você tem que fazer xixi imediatamente porque senão você vai perder é é tão sério quanto mas são formas de tratar diferente a gente vai usar a eletroterapia vai ter que ter uma avaliação médica ou fisioterapeuta para saber o que você tem se é incontinência urinária de esforço de urgência ou mista você pode ter as duas não tem isso bom sabendo o que você tem o fisioterapeuta vai tratar você vai fazer os exercícios vai tratar você diante do com obrigada que bom que você está amando eu não sei ler seu nome mas eu espero que você me invale depois como é seu nome tá em em catacaná amor deus vou ter que ler catacaná bom enfim então você tem que saber os tipos de incontinência que você tem mulheres que entrou na menopausa já percebeu que agora algumas mulheres podem ter desenvolvido já um peso uma bola na vagina gente isso é muito sério se você ouviu da sua amiga da sua vizinha que ela está sentindo um peso uma bola na vagina isso quer dizer que ou a bexiga ela está descendo pelo canal o fundo da bexiga ela está descendo pelo canal da vagina sim por aqui isso vai descendo aqui a parede daqui vai descendo ou o útero está descendo pelo canal da vagina isso acontece e isso vai pra fora como se fosse uma hérnia sai pelo canal da vagina desce imagina que está aqui a vagina estava fechada aqui a musculatura estava tudo bem só que o peso daqui de cima dessa musculatura ela vai cedendo vai cedendo e aí a musculatura da vagina não vai suportando e aí o fundo da bexiga ou o útero vai descendo aqui ó pelo canal ele desce gente é feia a imagem então muita gente pode estar desenvolvendo isso já começou a falar pra filha falou assim ai filha que estranho de um dia pra cá eu estou sentindo uma bola na minha vagina eu estou sentindo um peso na minha vagina e você não sabe Oshima Rosane ah Rosane eu consegui obrigada obrigada por ter escrito então por você você vai ouvir a sua mãe falar eu já vi muita história assim Beth meu Deus como eu fui tapada eu ouvi minha mãe falando isso e eu não me importei ou eu achei que era natural você vai ouvir sua avó sua mãe falando ah ultimamente eu estou sentindo minha vagina pesada eu estou sentindo um peso na minha vagina tem uma bola na minha vagina e isso gente é porque essa musculatura ela cedeu e por aqui olha uma coisa que é tão e aí você vai conversar assim mas como assim gente ali passa uma criança né passa uma criança se ela estiver fechada se ela estiver com a contração mesmo não entra um dedo mas se ela não estiver forte passa outra criança que nem entrou tá então é assim tá aqui por aqui ó ai meu Deus deixa eu pegar aqui vou fazer assim vou tentar fazer assim veja bem ó eu peguei só a parte faz de conta que aquela estrutura ali estava aqui em cima tá aqui a vagina da mulher então aqui ó por aqui esse canal aqui esse canal aqui ele vai perder na força dele ele vai abrindo gente e vai descendo vai passando o fundo disso aqui ou o o próprio útero vai descendo o próprio útero vai descendo escorregando pelo canal vaginal e isso é tão sério tão sério gente tão sério que a ponto de algumas mulheres por falta de informação e olha você pensa que formação a falta de informação ela é só pras classes baixas muita gente tá aqui e ainda não tem conhecimento não busca conhecimento e só vai saber ai vai deixando vai deixando mesmo tendo médico particular mesmo vai pensando que pode que normal que tá tudo bem não gosta de ir no médico e tudo mais e isso só vai se agravando tem cirurgia pra isso quando tá avançado e tem tratamento pra isso quando você ainda tá lá no início ou quando você nem tem tem como prevenir tem como você fortalecer a musculatura da vagina tem como você fortalecer essa musculatura pra não acontecer isso então quando você fala seu pompoarismo quando eu falo pras mulheres seu pompoarismo e elas associam somente a sexualidade já pra dar prazer homem pra ter prazer o pompoarismo também é para tratar esse tipo de situação Beth é todo mundo que pode fazer não pra cada mulher eu vou diferenciar eu como profissional de fisioterapia depois de verificar tudo os relatos e avaliar eu vou direcionar pra o que deve ser feito você vai fazer esse tipo de tratamento e você vai fazer esse tipo de tratamento porque cada corpo é um corpo né então não dá pra fazer uma receita de bolo e dar pra vocês e assim gente se tiver acontecendo isso passa assim 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 não dá mas tem como você me ligar relatar seu caso tem como você entrar em contato com os profissionais tem como você ir ao ginecologista e explicar eu sei já passei por isso de da pessoa ir ao ginecologista encaminhar para o ginecologista e o ginecologista dizer que é a si mesma toda mulher passa por isso só que estudos esses estudos não são tão antigos então tem muito profissional que não não se atualizou tem muito profissional que ainda não sabe sobre algumas coisas porque gente ninguém nasce sabendo é natural também então é válido você procurar segundas, terceiras e quartas opiniões não tem problema não tá desrespeitando nenhum profissional porque às vezes ele é especialista em uma coisa e você vai procurar não é porque ele é ginecologista que ele vai saber tudo da área de ginecologia às vezes ele é especialista em uma área tá bom? então você que tá grávida por exemplo e você tem um jeito agora que eu tô grávida tem atendimento pra minha musculatura tem atendimento pra grávida tem atendimento pra mulher nova a mulher jovem tem mulheres gente principalmente as ginastas mulheres que são ginásticas que faz grandes saltos atletas mulheres jogadoras de vôlei meninas jovens que podem também desenvolver a incontinência urinária de tanto impacto que ela provoca no assoalho pélvico tá? então mesmo uma pessoa que é atleta e tudo mais precisa sim procurar um especialista pra saber qual é qual é o tipo de incontinência que ela está desenvolvendo tá bom? então mesmo que você foi a um profissional e ele falou e ele falou assim mas você não tem nada vá a outro profissional relate de novo o seu caso tenha paciência porque não é todo mundo que ninguém nasceu sabendo e estão também sujeitos porque muitas vezes por exemplo olha só a mulher tem uma como eu já falei em outras lives sobre o vaginismo sobre a vulvudinia a vulvudinia que são alterações que não tem feridas que não tem infecções que não tem vermelhidão que não tem nada visual mas existe um problema então quando você vai ao ginecologista ele fala assim mas não tem nada aqui você vai a outra mas não tem nada aqui mas aí você vai ao fisioterapeuta por exemplo ele fala assim então vai nesse ginecologista que ele atende esse tipo de situação então com muito respeito e paciência vocês vão até os profissionais e procurem informar bem claramente o que você tem quais são os seus problemas e aí buscar ajuda da minha parte eu tô aqui pra atender vocês pode ligar pra mim pode entrar em contato pelo Instagram o Chega Se Pro Chega é o Instagram que eu mais eu vou depois deixar aqui eu sempre deixo depois da live mas eu vou deixar o Chega Se Pro Chega é o Instagram que eu falo com todo mundo porque tem maiores números de alcance tá então quem quiser conversar comigo lá no Instagram é melhor e quem quiser meu WhatsApp eu passei já meu WhatsApp em particular aqui pra algumas pessoas que querem falar sobre assuntos específicos mais íntimos né então por favor olá por favor entre em contato comigo e fale o que vocês querem tá bom bom falei que tanto pessoas jovens quanto as mulheres adultas as senhoras vão ter não tem classe social e não tem idade vai acontecer tanto pra uma quanto pra outra o que você pode fazer prevenir tá uma forma de prevenção é essa de não fazer a expulsão da urina você sentar e fazer pressão pra você fazer a urina outra coisa é você fazer exercícios de contração e relaxamento da musculatura do assoalho pélvico quer ver você sentar do mesmo jeito que você tá aí você pensa em segurar a urina e segurar o cocô ou segurar um pum tá no elevador sabe a pressão que você tá quando você tá no elevador e de repente deu uma vontade de dar um pum e tá com gente no elevador e você não pode fazer a menos que você seja bem cara de pau né bom se você tem essa você sabe qual é essa pressão é essa mesma pressão que você vai fazer para a musculatura do assoalho pélvico Beth vou ter que fazer e vou fazer toda hora não você vai fazer de vez em quando e você vai fazer com calma você vai sentar relaxar pensar na sua musculatura do assoalho pélvico contrai segura xixi segura cocô segura fezes segura pum sabe a pressão toda e você vai relaxar relaxa e esquece naquele momento e depois depois de um tempinho conta T10 você volta e contrai novamente você tem que sentir como se o seu ânus levantasse do assento é como se você tirasse ele da cadeira então essa pressãozinha que você vai dar é muito suave tem gente que nem vai perceber mas ela é importante Beth tem que ficar contraindo o tempo todo não não é bom contrair o tempo todo você vai contrair você vai segurar um pouquinho e você vai relaxar e deixar relaxar até o fim depois você volta o movimento inteiro tá vai contrair abdômen não você vai ter que concentrar essa força não é na barriga você não tá puxando a barriga pra dentro pra segurar o pum você não faz assim não você vai segurar somente você vai se concentrar somente anos e vagina tá você vai segurar somente anos e vagina é difícil por isso que quando você tem um profissional que vai lhe auxiliar eu vou auxiliar fazendo tanto toque quanto usando eletrodo tem aparelho para isso aqui no Japão ainda não tem eu tô indo em busca então eu tô tendo que lidar com primeiro com a lei né e somente eu tô atuando com o que o conselho de fisioterapia nacional me liberou fazer tem coisas que eu posso tem coisas que eu não posso então eu tô ainda com muita passimônia tá então assim existe o tratamento de fisioterapia que você vai eu como fisioterapeuta vou entender qual é a sua limitação o que que você precisa e desenvolver um tratamento específico pra você que não adianta você falar assim ai fulana como é que foi o tratamento ah foi assim então eu vou fazer do mesmo jeito porque talvez você e fulana não tenha a mesma o mesmo problema tá bom então eu digo fulana vai dar certo o seu não vai dar certo então ai fulana ela me mandou contrair tantas vezes e tal mas fulana tem tal problema você pode desenvolver outro problema associado e tudo mais tá bom então existe o tratamento existe cones vaginais onde você a pessoa coloca os cones são os pequenos altérios pequenos pezinhos intravaginais pra você desenvolver a musculatura desse assoalho você vai fazer colocar no interior e você vai caminhar vai subir a escada vai descer a escada vai fazer o exercício vai contrair vai levantar então são a bateria de exercícios que você vai desenvolver vai fazer o dia inteiro exercício não porque assim como a musculatura do assoalho pélvico assim como a musculatura do braço ela precisa de um x exercício no dia e não pode ficar o tempo todo contraindo 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 porque ai vai levar a exaustão a musculatura do assoalho pélvico ela é muito pequenininha e ela precisa também ter um limite de exercício então vai ter um tempo pra fazer exercício vai ter que obedecer esse tempo de exercício e ai cada profissional depois de avaliar vai dar o digamos quanto sério de exercício vai ser feito nessa mulher tá ah vou mostrar uma coisa aqui sobre a eu havia dito lá sobre contrair ou não pra fazer cocô tem que botar força não quando você faz a contração de mais ó aqui é o canal aqui é o o canal do reto né aqui por onde sai cocô aqui embaixo esse esse essa pecinha aqui ó é o final do do intestino e ela vai tá aqui embaixo vai sair aqui no ano certo quando você faz muita força você acaba eliminando você deixa liso esse canal aqui dentro ó você vai deixando liso vai deixando liso porque ele tem digamos que enrugações né dentro então se você faz muita pressão pra você fazer cocô todas as vezes que você vai ao banheiro você vai deixando isso liso e isso lá na frente pode provocar fissuras e isso pode provocar infecções são outras alterações também por causa dessa pressão então além de você destruir né é alterar a musculatura do asfólio pélvico no que se refere a urina que você vai acabar fragilizando essa musculatura porque você tá fazendo xixi com força rápido e correndo e tudo mais também você vai alterar também o canal das fezes e essas ondulações é importante você ter é importante você ter essas ondulações se você deixa liso você vai desenvolver outros problemas entendeu ok quanto aos exercícios lá que eu tava falando para fortalecimento do assoalho pélvico no Brasil você vai ter jogos virtuais pra você fortalecer o assoalho pélvico sim vai ter o atendimento com eletroterapia vai ter atendimento com pezinhos que você fazer exercício vai ter atendimento com pilates voltado pra isso pilates específicos exercícios específicos de pilates na bola por exemplo pra desenvolver coordenação musculatura e tudo mais tá dissociação de pélvico vários exercícios para isso exercícios feitos com fisioterapeuta pélvica voltados para assoalho pélvico bege todo pilates é pra fisioterapia pélvica não não é todo pilates que desenvolve pelo contrário existe ainda as técnicas de pilates que você pode aumentar a incoordenação do assoalho e o assoalho pélvico se você por exemplo tem um vaginismo e você faz só contração no pilates você vai aumentar esse vai é é possível aumentar mais essa contração do vaginismo tá então não é todo pilates que vai ser para assoalho pélvico você faça pilates com pessoas que trabalham com assoalho pélvico quer trabalhar o assoalho pélvico eu acho que deixei claro espero que sim então existe exercícios para isso tanto homens quanto mulheres podem fazer os exercícios porque a musculatura do assoalho pélvico masculino e feminino são semelhantes o que prejudica mais a mulher na questão da incontinência urinária é que a mulher tem três orifícios e o homem só tem dois orifícios então esses três orifícios fazem com que você tenha mais fica mais fraco mais fragilizado e exija mais contrações mais força mais coordenação da musculatura para fechar e impedir que você faça o vazamento de urina entende? ai Beth então vou ingerir menos líquido? não vocês estão entendendo gente oi eu tô falando e eu acho que eu tô sendo compreendida mas talvez não se eu não tô sendo compreendida me ajuda tá bom? pessoas que tem diabetes também tem a maior vai desenvolver também a incontinência urinária e aí pode desenvolver a incontinência urinária por fazer com muita frequência e aí vai tem que saber quais são os tipos de incontinência urinária que essa pessoa vai ter também então o idoso ai Beth então o idoso é certeza que vai ter incontinência urinária? não se ele tratou se ele fez um preventivo se ele fez o trabalho preventivo ele pode não ter incontinência urinária não é porque você é idoso que você precisa usar fralda se você tratou se você tem um atendimento de fisioterapia pra incontinência urinária você tratou essa musculatura é só a questão de musculatura às vezes é uma questão neurogênica e tudo mais mas quando é a questão de musculatura quando é incontinência urinária de esforço e tudo mais dá pra tratar logo e dá pra não precisar usar a bendita fralda quando você tiver mais velho tá bom? perguntas boa noite gente bom dia gente eu tô falando eu me empolgo vou falando eu vou falando eu vou falando e aí vocês me façam suas perguntas se tiverem perguntas tá? as mulheres que tiveram tiveram filhos vão me relatar mais frequentemente Bete do céu depois que eu tive parto normal bom o parto normal realmente ele tem uma incidência de incontinência urinária mas só o fato de você ficar grávida já é o bastante pra você possivelmente desenvolver a incontinência urinária mas nada que não possa ser tratado você pode tratar pra não ter essa incontinência antes da gravidez durante a gravidez depois da gravidez durante a gravidez é mais pra preparo pro parto então depois da gravidez você vai fazer os exercícios para voltar a musculatura ao seu ponto normal pelo seu prazer por você tá? eu moro em Nara eu sei tem muita gente que fala assim mas Bete deveria sair meu marido é diabético mas passando a urina dele estava saindo sem ele perceber pois é então isso também é um tipo de incontinência urinária eu acho que eu não citei isso existe a incontinência urinária onde a pessoa fala Bete do céu eu nem estava com vontade ou eu nem percebi que eu estava me urinando existe sim tem tratamento sim existe aquela que você fica com urgência que vai fazendo com pressa vai fazendo de pouquinho em pouquinho aquela que você nem percebeu que eliminou e aquela que você elimina quando você faz força sim claro eu posso deixar eu vou deixar nas aqui no ou embaixo ou eu deixo lá no enunciado do texto eu edito e deixo lá todos os dados pra vocês tá bom? para a cruz vermelha olha eu não sei como foi avaliado o seu marido mas é longe né todo mundo fala que eu moro longe meu Deus do céu o pessoal tá mais em Aite Shizuoka e Mie né alguma coisa assim Aite é Mie né acho que é Osaka Nagoya mas raramente tem alguém eu não conheço um brasileiro que mora aqui gente eu não conheço um todo mundo mora longe de mim eu só convivo com o japonês é bom que eu vou aprender logo esse idioma tomara não aguento mais não falar esse bendito idioma o idiomazinho do Jânio bicho é ruim de aprender mas eu vou aprender no desaforo tem coisa que a gente faz na força do amor e tem coisa que a gente faz na força do ódio no desaforo e eu tô fazendo as aulas no desaforo ai eu vou passar gente eu vou deixar meu whatsapp também pra vocês quem quiser meu whatsapp mas eu vou deixar principalmente o instagram que aí lá na hora que vocês falam comigo eu já respondo imediatamente agora que já tá voltando ao normal eu vou voltar gente a fazer as palestras que eu já tinha começado tá vou até fazer fazer as palestras eu tô fazendo tô dando aula de pilates lá em Mie em Iga alguém conhece Iga cidade de Iga tô dando aula de pilates atendendo lá pra na academia escópio escópio em Iga tá e obrigado a academia escópio pra ser minha parceira Diana Uno a Nath estúdio de estética em Iga também e a a Charmone que faz meus brincos que me arruma que eu fico bonitinha pra vocês tá bom e eu acho que é isso gente eu acho que eu expliquei pra vocês tem muita coisa pra falar ainda mas eu não sei quais são as perguntas que vocês querem quais informações que vocês querem tá então eu vou deixar por aqui vou finalizar por aqui o assunto tem muito mais coisa pra você que tá grávida você que tem diabetes você que é jovem tá fazendo exercício e começou a perceber que tá perdendo urina pra você que teve filho há muito tempo mas continua perdendo urina quem perde muito quem perde pouco tem muita informação gente organizem entre vocês na cidade de vocês no grupo de brasileiros de vocês podem organizar grupos e me chamarem que eu vou dar palestra vou fazer os exercícios porque agora aqui não dá pra fazer exercício né não dá pra mostrar talvez próxima live eu vou mostrar exercícios pra vocês é interessante mas é melhor quando você tá presente que eu mostro eu explico que eu pego os materiais pra mostrar pra vocês eu passo os exercícios você já sai da palestra já sabendo o que que você tem que fazer de básico pra você ter um assoalho pélvico saudável vai participar dos exercícios comigo vou mostrar exercício então pode fazer sim pode fazer no particular então eu vou falar pra vocês quando é pra grande público né dá pra falar pessoalmente sobre o que fazer o que não fazer você vai fazer essa pergunta me olhando no olho falando seus casos olho no olho fica mais fácil tá bom então assim que eu acho que agora já tá podendo fazer palestras reuniões não sei como é que tá mas assim que poder fazer as palestras pode agendar pode marcar comigo tá bom os finais de semana e aí eu vou estar com vocês pode organizar grupos sim eu vou amar eu amo gente fazer o que eu faço então eu vou adorar estar com vocês a gente pode negociar tudo data horário como é que o que que precisa o espaço tudo a gente pode conversar nos bastidores e a gente vai sim até vocês tá bom eu eu estou ansiosa pra voltar as palestras a gente teve roda de conversa sem iga duas vezes já já teve encontros com o projeto mulheres inclusive é uma apoiadora eu faço parte do projeto mulheres com a Shizuka então eu faço parte com ela desse projeto Shizuka eu sei ver o nome dela mas enfim projeto mulheres é minha apoiadora e eu tô com ela também e a gente já já tá programando novas parcerias todo dia tem conteúdo todo final de semana tem conteúdo lá no projeto mulheres tá quem quiser conhecer mais tem no facebook projeto mulher de japão tá bom por enquanto é isso obrigado a quem tá no brasil obrigado a quem tá aqui no japão me assistindo agora já acho que já já tá até já não sei nem quanto tempo tem mais de live aqui tá bom tem muita questão pra falar tem muito assunto pra falar pra vocês mas eu preciso de um direcionamento de vocês me dêem dica pra próxima live o que vocês querem que eu fale na próxima live quer exercício quer que eu mostre na prática algumas coisas me fale que aí eu preparo pra próxima live tá bom daqui a uns 15 dias já tá pronto tudo pra próxima live tá bom beijo eu amo estar aqui falando com vocês é um prazer falar com vocês tá bom tchau tchau obrigado portal Mir por fazer essa oportunidade até a próxima gente tchau tchau